Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Agora pela manhã, os ministros dos transportes, Maurício Quintela e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, entregam mais um trecho duplicado na BR-135 no Maranhão. Com 26 quilômetros, a rodovia fica entre os municípios de Estiva e Bacabeira. A parte duplicada era marcada por congestionamentos e também tinha o maior índice de acidentes no estado. A rodovia é o único acesso terrestre à capital, São Luís. A obra foi retomada e faz parte do programa Avançar. Ela vai atender um milhão e meio de pessoas na região metropolitana de São Luís. Mais informações aqui nos nossos boletins. A inflação de 2,95%, a mais baixa em 19 anos, foi registrada em 2017. A super safra agrícola e a queda no preço de alimentos estão entre os fatores que explicam esse resultado. E durante reunião no Palácio do Planalto com ministros nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer destacou que esse índice gera efeitos positivos na economia e na vida dos brasileiros, como o aumento do poder de compra. A inflação baixa, só para repisar o que muitas e muitas vezes têm dito, vai significar exatamente mais empregos, mais comida na mesa, mais rendimento na poupança. Nós devemos comemorar o presente e comemorar aquilo que vamos fazer no futuro. Ou seja, ancorados naquilo que nós já fizemos no passado, nós temos que continuar a fazer para manter a inflação baixa, para reduzir os juros, tal como vem sendo reduzidos, em consequência, para gerar empregos e para fazer com que o brasileiro, repito, possa comer melhor, possa viver melhor, possa morar melhor. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, participou do encontro e também lembrou que inflação sob controle significa mais empregos para a população. O Brasil está crescendo com inflação baixa e cada vez criando mais emprego. Isso é muito importante porque, em última análise, o que é que interessa para as pessoas? Emprego, salário, inflação baixa. E o Brasil está criando emprego. Nós esperamos agora, em 2018, a criação de mais de 2 milhões de novos empregos no Brasil. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avalia que o resultado da inflação de 2017 é mais um indicador da recuperação da economia brasileira. Saímos da recessão e estamos caminhando para voltar o Brasil a ser o que é um país de muita produção, de muito emprego, de muita renda e, sobretudo, de muitas esperanças, de muitas oportunidades e que essas oportunidades sejam iguais para todos os brasileiros. O desmatamento na Amazônia, causado pela produção de soja, foi praticamente inexistente na última safra. Isso aconteceu por conta da moratória da soja, que é um pacto ambiental entre produtores de soja, ONGs e governo para reduzir os danos na região amazônica. Comprar ou financiar soja produzida na Amazônia só se for em área desmatada antes de 2008. É o que propõe a moratória do grão, acordo feito entre sociedade civil, governo e mais de 90% das empresas que comercializam a soja brasileira. A ideia é evitar que a expansão do plantio do grão resultasse em desmatamento da floresta amazônica. Os resultados são positivos. Praticamente acabou o desmatamento do plantio de soja na Amazônia nesses últimos anos. É uma ação, digamos assim, de conjunto que a sociedade civil tem um papel importantíssimo, e o produtor também, e que ela vai ao encontro de tudo aquilo que a gente está pensando. Quer dizer, o desenvolvimento dá para você continuar a se desenvolver sem precisar desmatar. A moratória vale para 89 municípios de sete estados produtores de soja e que estão na Amazônia. Antes do acordo começar a valer, eram desmatados, em média, 6.847 quilômetros quadrados por ano nesses municípios. Depois da moratória, a média de desmatamento ficou em 1.049 quilômetros quadrados. 47 mil hectares foram usados para plantar soja na safra 2016-2017. 13% da soja produzida no país está na Amazônia. Desde o início da moratória, a área cultivada com soja na região mais do que triplicou, passando de 1.140.000 hectares na safra 2006-2007 para quase 4.500.000 hectares dez anos depois. A queda do desmatamento, aliada ao aumento da produção de soja, mostrou ao grupo de trabalho que monitora o assunto que é possível plantar mais sem precisar desmatar a floresta. Esse é o grande sucesso da moratória da soja, mostrar que ela impediu a expansão da soja sobre novos desflorestamentos. E ainda ocorre, em um percentual de 1,2%. O resultado também foi comemorado por organizações internacionais que promovem a preservação do meio ambiente. Ali que a moratória da soja tem sido um enorme sucesso, porque ela conciliou a proteção do meio ambiente com o aumento da produção de alimentos. A moratória da soja existe há 11 anos e é uma iniciativa pioneira reconhecida internacionalmente pela eficácia no combate ao desmatamento associado à produção de soja. É um compromisso de não se adquirir e nem financiar a soja cultivada em áreas desmatadas do bioma a partir de julho de 2008. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada